Seu carro está precisando daquela revisão completa, alinhamento e balanceamento, então venha para a Casa da Suspensão. Parte elétrica, mecânica leve e pesada, ejeção eletrônica e ar-condicionado e uma auto-peça completa com atendentes que entendem do assunto. Casa da Suspensão. Eu sou o Dr. Bruno, dentista da clínica Sorria Fácil, de Peixoto de Azevedo. Aqui você conta com uma equipe de profissionais preparados para atendê-los e lhe proporcionar uma ótima saúde bucal. Canais, implantes, aparelhos, extrações, restaurações e próteses. Clínica Sorria Fácil, seu sorriso em primeiro lugar. A saúde de Peixoto de Azevedo já está doente, em fase terminal. E cada dia que passa, estoura mais uma bomba, mais um escândalo, mais um comentário. E dessa vez, a população dos bairros de Peixoto de Azevedo não sabe mais a quem recorrer e nem o que falar sobre o esportinho de saúde que não tem os médicos. que era para estar atendendo no horário de trabalho e eles não estão nos postinhos. Nós decidimos fazer uma turnê nos postinhos de saúde. Agora, exatamente nove horas e dez minutos. Nesse horário, era para ter médico. Diga-se de passagem que em Peixoto de Azevedo, conta aí com onze médicos. Tem oito postinhos. Dá um médico em cada portinho e ainda sobra três para descansar. E cadê os médicos? É isso que vamos ver agora. Vamos entrar no portinho para ver se nós conseguimos encontrar algum médico, alguém que possa dar uma explicação. O médico está aqui? Está de férias. Está de férias. E quem está atendendo aqui? A enfermeira. Ela está por aí? Está sim. Posso falar com ela? Pode. Enfermagem e triagem. Aqui ela não está. A mulher falou que a segunda é direita. Vamos estar procurando aqui, dentro do postinho de saúde, ver se nós encontramos alguém. Porque quando nós chegamos, tinha várias pessoas para ser atendidas. As pessoas foram embora por falta de atendimento. E na cozinha também não está. Vamos estar. Chegue a gente. Vamos fazer uma turnê aqui dentro do postinho de saúde. Nós estamos com atendimento de enfermagem. A médica, no momento, está de férias. Na próxima segunda, ela já retorna com atendimento normal aqui na unidade. Todos os pacientes que vêm procurar atendimento estão sendo atendidos. Quando é critério de emergência, a gente está encaminhando para o PSF-1, ali do bairro Mãe de Deus, que o médico está atendendo. E é a nossa referência quando nós estamos sem médico. E quando é um caso mais grave, a gente já encaminha diretamente para o hospital. Isso quer dizer que o médico está de férias, você está trabalhando, está seguindo às oito horas? Sim, normalmente. Você trabalha mais que o médico, porque eles quase não vêm. Não, ela vem, porque agora no período ela está de férias, 30 dias, igual todo profissional trabalha um ano, tem 30 dias de férias. Mas nós já viemos diversas vezes aqui e não tem médico aqui. Nós estamos aqui no portinho do PSF, na Avenida Brasil, que atende a população do bairro Mãe de Deus, a maior população do município de Peixoto de Azevedo. Vamos estar acompanhando aqui a fiscalização para ver se tem médico hoje aqui. O médico está por aqui hoje? Não, ele é cubano, ele não trabalha hoje. Ah, então ele está em Cuba? Não, ele está... na verdade ele até tirou licença já para viajar. Isso quer dizer que se alguém do bairro Mãe de Deus ir se adoecer, tem que se agendar junto com o médico. Falar, hoje ele não está de trabalho, então eu não vou adoecer. Não, se a pessoa vir aqui vai ser atendida pela enfermeira. É moda agora, todos os postos de Peixoto de Azevedo, quem atende, quem faz o trabalho do médico é enfermeiro. Isso que é porque nós temos 11 médicos em Peixoto de Azevedo. E a nossa turnê pelos postinhos de saúde agora está na unidade aqui do Centro Antigo, aqui na Antônio Soares. E vamos na procura dos médicos em Peixoto de Azevedo. Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo fruto. Como que está a situação hoje do atendimento, o nosso postinho? Pensa, está muito bom. O povo não adoecendo está bom, né? É, o pessoal não ficando doente está beleza. E se ficar doente, chegar aqui não tem médico? Não, nosso médico aqui está de férias, deve chegar essa semana, até quarta, quinta-feira. Quer dizer que fizeram um conograma para deixar todos os médicos de férias de uma vez só? É, desse jeito. E se o povo adoecer, pode pedir para ir para o cemitério? É, porque o hospital não atende, né? Então, aí o hospital chega lá e eles falam que é só urgência e emergência? Urgência e emergência. Então, a situação do portinho aqui, do bairro Centro Antigo, está do mesmo jeito dos outros postos de saúde? Nós temos na segunda-feira, nós temos o privilégio assim, chega alguém ruim aqui, ou nós chamamos a ambulância para ir para o hospital, ou... Mas nem ambulância tem, homem. Ou nós, é, então, aí fica nessa dependura. Aí nós, quando vai, quando tem outras pessoas que não tem jeito, nós mandamos para o PSF 8, que lá tem médico, né? No 8, onde que é esse 8? Lá em cima, perto do vizinho seu. Opa, olha só, tem uma luz no fim do túnel, que no PSF 8 tem médico. Vamos se deslocar até lá para nós ver se nós conseguimos falar com esse homem. E nós estamos aqui agora no portinho do bairro Nova Esperança. Segunda informação passada é que esse portinho tem médico. Agora, exatamente, 10h30 da manhã já, já faz uma hora e meia que nós estamos aí na procura dos médicos. Mas hoje é sexta-feira e ainda é 13. Sexta-feira, 13, meu amigo. Será se a gente vai dar um azar de encontrar um médico aqui, ou esse também está de férias. Vamos acompanhar, ver como é que está toda a situação. Vamos estar conversando. Olha só, ficou bonito aqui, né? Gostei aqui, ó. Muito bom mesmo. Rapaz, essa instalação ficou linda. Tudo bom, minha querida? Quem pode falar com a gente? Ué, moça, eu não estou fedendo, não. Ela sai correndo. Técnico, pode falar com a gente? É. Eu fui sumariamente ignorada nesse exato momento. Ela não quer falar com a nossa equipe de reportagem. Só faz uma mímica. Tem médico aí? Tem não? Tem remédio? Tem, então, traz para mim um gardenal, que eu estou para ficar doido com essa situação já. E vamos fazer mais uma aventura, para ver se a gente consegue encontrar um médico. Nesse exato momento, já é 10h40 da manhã, desta sexta-feira. Vem comigo, vamos ver se nós conseguimos falar com algum médico, ou com alguém que responde alguma pergunta. E hoje está difícil, hoje está complicado. Você está entrando por aqui? Oi, tudo bom? Gente boa? Tudo ótimo com vocês? Alguém pode falar com a imprensa? Só se tem médico hoje, tem? Faz um gestinho sim ou não? Ele acabou de sair, mas ele estava atendendo. Ele tinha que atender de que hora a que horas aqui? Até às 11h. Até às 11h. Agora, não é 10h e pouquinho, ele já saiu. Alguém pode responder? É. A situação está desse jeito. O único posto que ainda tinha um médico fazendo aqui uma visita, ele já não está mais. E nós viemos aqui até a farmacinha do Postinho de Saúde para ver como que está o abastecimento de medicamento. Como que está aí, Paulo? Olha, olha as condições disso aqui. Isso aqui não dá para a gente se calar de tamanha irresponsabilidade. Quando a gente fala com a secretária, fala que tem remédio, fala que está tudo certo, que vai estar chegando. Mas está aqui, olha aqui. Se você ver, perceber, olha, não tem. Pode ir tirando, pode ir para os outros ver que não tem. Não tem, não tem. Não tem. E são remédios que é obrigatório ter nos postinhos. Isso aqui, se você virar todas, você não vai encontrar. Nada. A farmácia, olha, está defasada. E do outro lado lá tem mais caixinhas vazias. O Portinho de Saúde do bairro Porto, a situação está desse jeito. Aqui é uma vergonha isso aqui. Isso aqui não dá para a gente se calar. Aí eu procuro a vocês. Quando a gente vem e fala alguma coisa, é porque o vereador é polêmico, não. O trabalho meu é de fiscalizar, é de mostrar para a sociedade para que foi que eles acreditou na gente. Então, aqui é meu papel. É de vereador, é de fiscalizar e mostrar para a sociedade o que acontece. Eu, andando nos bairros de Peixoto de Azevedo hoje, em todos os bairros, nos PSF, vendo a dificuldade das pessoas. As enfermeiras não têm culpa. As pessoas que trabalham nesse PSF não têm culpa. Isso aqui é falta de gestão. Quedê a secretária para vir visitar. Gente, isso aqui é humano. Isso aqui não pode acontecer. Esse Brasil que nós vive, Peixoto de Azevedo, não precisa passar por isso. Uma cidade onde passa tanto dinheiro, onde tanto dinheiro é arrecadado. Cadê o dinheiro para comprar remédio? Bem, a minha situação é a seguinte. Eu tenho uma criança que é especial e ela precisa de atendimento com um neuropediatra. E eu fui procurar também a secretaria de saúde e perguntei se teria como ter um profissional aqui na área. O que eu fui respondido? Que a secretaria não contrata esse tipo de profissional porque as pessoas são poucas aqui. No caso seria, como que se diz, não seria viável ter porque são poucas pessoas que precisam desse profissional. Aí eu falei para ela que não precisa porque não é o filho dela. Porque se fosse o filho dela, ela iria correr atrás de alguma autoridade para ver se viria um profissional desse aqui para a cidade para atender esse tipo de pessoa. Porque são várias crianças que precisam de um profissional desse. E muitos não têm como pagar e têm que procurar o particular. E no particular hoje, um profissional desse custa R$ 500 a consulta dele. E o mais próximo aqui é a encolhida. Então ficaria enviado para muitas pessoas que não têm condições de pagar. Minha filha é especial, ela precisa de medicamento. Um medicamento, como não teve como atender pelo SUS, eu tive que trabalhar, né, conseguir um dinheiro e mandar para a Sinop fazer uma consulta lá que custa R$ 400. E hoje ela vai ter que tomar um medicamento que uma caixinha de remédio custa R$ 400. A minha esposa está lá, tanto é que ela está lá com a minha filha lá, fez essa consulta. E uma caixa desse remédio é R$ 400. Então quer dizer, eu vou ter que entrar com ação também para poder comprar esse remédio para minha filha. Porque uma caixa é R$ 400, né. Essa caixa dura quanto tempo? 30 dias. Chegamos ao final da nossa turnê pelos postinhos de saúde aqui em Peixoto de Azevedo. E a realidade é essa que você viu. Sem médicos, sem atendimento de qualidade, sem remédios, sem um pingo de dignidade para os moradores de Peixoto de Azevedo. Estão levando a loucura O Brasil que a gente ama Eu sou o Dr. Bruno, dentista da clínica Sorria Fácil de Peixoto de Azevedo. Aqui você conta com uma equipe de profissionais preparados para atendê-los e lhe proporcionar uma ótima saúde bucal. Canais, implantes, aparelhos, extrações, restaurações e próteses. Clínica Sorria Fácil, seu sorriso em primeiro lugar. Seu carro está precisando daquela revisão completa, alinhamento e balanceamento, então venha para a casa da suspensão. Parte elétrica, mecânica leve e pesada, ejeção eletrônica e ar-condicionado. E uma auto peça completa com atendentes que entendem do assunto. Casa da suspensão.